Esse é o Se Esse Bairro Fosse Meu, onde a gente passeia pela cidade mostrando pra você o que tem de legal, o que tem de bacana pra você fazer e pra conhecer. Hoje a gente tá aqui na Vila Mariana. Vamos ver o que me espera. Opa, mas antes se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos? E como sempre, quem me recebe é o especialista do pedaço e aqui é o Thiago. Oi, Alta, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. E aí, me conta, o que a gente vai fazer hoje? Cara, a gente vai passear hoje pela Vila Mariana. Vou te mostrar um pouquinho do que tem de mais legal nesse bairro. É um bairro que tem história, é um bairro que tem uma importância muito grande pra cidade e te convido pra dar esse passeio e te apresentar alguns pontos bacanas daqui. Legal. Por que que você escolheu a gente se encontrar aqui? Aqui a gente começa o passeio porque foi onde começou o bairro da Vila Mariana. A gente tá hoje aqui na Cinemateca, mas que na época de 1883 a 1887 foi o Matadouro. Esse Matadouro, ele saiu do centro de São Paulo e veio pra cá, pra Vila Mariana. Lá do Itororó, né? E saiu do Itororó, exato, porque era considerado feio e aí veio pra cá pra deixar o centro mais bonito. No entorno do Matadouro começou a surgir o bairro. E aí tem algumas histórias que falam da origem do nome, mas isso aí fica pra uma próxima oportunidade. Lendas urbanas. Lendas urbanas. E então o bairro começou a se desenvolver no entorno aqui do Matadouro. E aí hoje aqui nesse entorno a gente tem muitas coisas importantes, tem gente a passar em frente inclusive do Instituto Biológico. Tem muita coisa legal pra se mostrar. Desse lado da Vila Mariana e do outro lado também, que é pós-Domingo de Moraes e Vergueiro. A gente convida pra gente dar um passeio dos dois lados. E aí no Instituto Biológico, Cota, é muito legal porque é um prédio que tem a sua imponência na região, além de lindo. Sim, sim. É surreal, eu sou apaixonado. Sei que você ama e tem toda a importância. Ele foi feito na época pra combater uma praga dos cafezais da região e tá até hoje com a sua importância, a sua imponência. Do lado dele a gente tem o Museu de Insetos que é muito legal. Olha só. Tem uma infinidade de insetos também. Aqui do Instituto Biológico eu sabia do cafezal urbano. Tem umas feiras que acontecem, eles abrem eventualmente. É bem bacana lá, vale super a pena. Agora o Museu de Insetos eu não sabia. É muito legal. Fica na esquina, é do ladinho. Então é bem bacana. Aqui na região a gente tem diversos serviços e comércios, inclusive um café que eu quero te convidar pra gente conhecer, que é o Astronauta Café. Vamos lá? Bora lá? Vamos lá. Bom, e aí aqui a gente tá no Astronauta Café, que é um café que a gente frequenta muito aqui na região, aqui no bairro. Sempre passa por aqui. Sempre te passa por aqui. Tem muito cafézinho bacana aqui no bairro. Aqui tem, bastante. Esse lado da Vila Mariana é um lado onde a gente tem uma maior concentração de restaurantes, bares, cafés, sorveterias. Tem sorveterias incríveis aqui na região. Aqui a gente tá, as ruas... Da Rio Grande. Da Rio Grande. Então a gente tem aqui a Joaquim Távora, que tem uma maior concentração. França Pinto também tem bastante coisa. Rua Áurea, tem vários restaurantes incríveis também. E aí desse lado a gente tá na parte mais movimentada. Mas a gente tem também o outro lado da Vila Mariana, que é um lado mais tranquilo. Mais residencial. Um lado mais calmo, mais residencial. E que também tem serviços de comércio, mas não tão concentrados numa única residencial. Tem residência também, obviamente. Bastante. Aqui tem vários apartamentos incríveis. Muitas casas. Muitas vilas de casas também que permanecem. É cara da Vila Mariana. Que permanecem até hoje intocáveis. Então a gente tem dos dois lados. Muita residência. Mas aqui desse lado a gente tem uma maior concentração no nicho. Que é de serviços de comércio, de bares, restaurantes e coisas do gênero. A vida de cidade, né? A vida de cidade. De experimentar essa planada aqui que você fez propaganda dela. Sim, é maravilhosa. E aí aqui desse outro lado a gente já tá no outro lado da Vila Mariana. Que é um lado já mais calmo. Pra cada Domingos de Moraes. Pra cada Domingos de Moraes da Vergueiro. Então aqui a gente tem alguns serviços de comércio. Como todos os bairros. Mas aqui a gente já tá numa Vila Mariana um pouco mais calmo. Um pouco mais residencial. E daqui desse outro lado. A gente tem vários prédinhos que são do Conjunto Ana Rosa. Que a gente gosta bastante. E aí eu te convido agora pra gente conhecer aqui o antiquário. E é muito legal porque a gente faz as reuniões aqui. E eles aqui funcionam como bar, restaurante e antiquário também. Então tu vai ver aqui toda a decoração de dentro que tá à venda. Tu pode escolher o que quiser e comprar e ir lá pra casa. Porque tá tudo à venda. Muito bom. Maravilhoso. Vamos lá. Bom, e aqui ó, como eu te falei, tudo que tá na decoração está à venda. Então você tem todos esses quadros, cadeiras, sofás, taças, copos, tudo. Ejetos e tudo mais. Tudo, tudo. É uma casa no fim das contas. É uma casa. Tá ambientada como uma casa. Com vários ambientes. Então a gente tem algumas salas aqui embaixo. E tem a parte externa também, onde tem algumas mesas que você pode sentar pra tomar seu drink. É uma experiência. É uma experiência bem agradável. É uma experiência que a gente tá super acostumado a vir sempre aqui. Então a gente é super bem recebido. Enfim, a Ana nos recebe muito bem, que é a proprietária. E é um local que eu sempre indico pros clientes que querem conhecer um pouco mais da Vila Mariana. Adorei. Eu acho que eu vou ficar pra almoçar, inclusive. Fica. Você não vai se arrepender. Muito bom. Obrigado. Foi muito legal o nosso passeio. Obrigado por a gente ter feito esse super rolê pelo bairro. Sempre que precisar, a Vila Mariana tá de portas abertas. E é uma característica do bairro receber bem quem vem visitar. Muito. Então seja muito bem-vindo sempre. Até a próxima. Obrigado. Até. Obrigado, Atan. E esse foi o meu passeio pela Vila Mariana. Esse bairro cheio de camadas. Tem algum lugar legal que você gosta e que a gente não foi e não mencionou? Coloca aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.